Pimentel, de Fortaleza, de Ceará Então essas reuniões são boas Porque se a gente não mata A saudade fisicamente, mas mata pelo menos Com a imagem Nós estamos retomando hoje As nossas Nossos encontros, né? E esses encontros são extremamente importantes Que a gente mantém Eu acho que isso afina muito a linguagem Entre a equipe, entre o grupo E hoje a gente está convidando O professor Francisco Pimentel Pimentel é um colega, gente É de Fortaleza Já tem o currículo dele, já foi anunciado lá pra vocês Eu diria hoje que Pimentel É uma das grandes autoridades Pimentel é um grupo heterogêneo, tá Pimentel? Então aqui nós temos Patologistas, nós temos Mastologistas, nós temos oncologistas clínicos Eu já vi Radioterapeuta aqui também A Luiz Mara está aqui com a gente Então é um grupo bem heterogêneo E participam Como a mastologia é É multiprofissional Então ter você hoje aqui com a gente Pra tratar de um tema Multiprofissional, Pimentel É muita alegria Pimentel, gente Eu acho que a maioria conhece Se não todos conhecem Pimentel é um cara Como eu estava dizendo As grandes autoridades que a gente tem na mastologia Pimentel hoje é o presidente Da comissão do título especialista em mastologia Então é um cara que tem uma capacidade muito reconhecida por todos E principalmente pelos seus colegas E a minha avó, viu Pimentel? Quando a gente era criança Minha avó foi criada no interior Ela dizia Quando um burro fala Os outros levantam a orelha Pra ouvir Pimentel, gente É daqueles que vamos nos colocar Não na posição ele de burro Mas nós Vamos levantar as orelhas Eu acho que ele vai trazer muita informação Muito boa pra gente Eu acho que Vocês vão ganhar muito Espero que vocês gostem muito Dessa apresentação Que esse é o objetivo dessa reunião Seja muito bem-vindo, Pimentel Palavra contigo, amigo Obrigado, Maurício Obrigado pelas palavras Inicialmente eu não estou conseguindo ver quem está aí Então todos se sintam abraçados É um privilégio estar aqui com vocês Eu vou compartilhar inicialmente aqui minha tela É um tema super relevante, atual Que cabe muito bem numa discussão multidisciplinar Vocês conseguem ver, Maurício? Sim Então vou tentar ser até breve na apresentação Até pra gente discutir um pouco depois Eu vou falar sobre um tema Que é muito atual Que é a radioterapia após neoadjuvância Uma análise do estudo NSABP B51 Que foi apresentado no último ano em San Antônio Ainda não publicado É um estudo que está dando muito o que falar É um estudo que, a meu ver É uma clara mudança de prática Um estudo que era muito esperado também A gente já observa muitos serviços Já mudando a sua rotina Ao redor do mundo E eu acho que é uma coisa que a gente vai discutir Até porque ainda não foi publicado E a gente vai maturando Antes da publicação Esses são meus conflitos de interesse Para essa apresentação Eu acho que todos vocês sabem As pacientes com axila negativa Seja por linfonodo sentinela Ou por dissecção axilar Quando operada de início Na cirurgia up front Não tem um benefício claro De radioterapia após mastectomia Ou mesmo De cadeias de drenagem linfática Seja na cirurgia conservadora Ou na mastectomia Por outro lado Quando a gente tem casos Com axila positiva Incluindo 1 a 3 linfonodos A gente já mostra claramente Um benefício da adição De radioterapia Especialmente após mastectomia Essa aqui é uma meta-análise De mais de 22 estudos Estimando aí a recorrência Em 10 anos e 20 anos De mortalidade Vocês observam que à esquerda Que em N0 A gente não tem um benefício Da adição de radioterapia Após mastectomia E aqui à direita A gente vê claramente Tanto um benefício Loco-regional Quanto também Uma mortalidade impactada Com a adição De radioterapia Então na nossa prática Na cirurgia up front A gente costuma Seguir Essa recomendação Que é uma recomendação Que tem Talvez aí Uns 10 a 15 anos Após a publicação Dessa meta-análise E A gente segue Na cirurgia up front Acontece que Cada vez mais Especialmente No grupo de pacientes Com axila positiva A gente realiza Quimioterapia neoadjuvante A neoadjuvância Está presente Conosco Por vários motivos Seja para Aumentar A taxa de cirurgia Conservadora Seja para Proporcionar Uma melhor cirurgia Após mastectomia Seja para Selecionar Pacientes Com doença residual Para adicionar Mais terapia Adjuvante Mas há muita discussão Quanto à indicação De radioterapia Principalmente Porque O volume De doença Que a gente Teria no início Da cirurgia up front Normalmente É modificada Com O tratamento Neoadjuvante A gente perde Aquele parâmetro Inicial O que a gente Observa É que Tradicionalmente As pacientes Que recebiam Neoadjuvância Tinham indicação Baseada Na doença Inicial Isso aqui Foi o que Historicamente A gente Acompanhou Ao longo dos anos O que é que Eu quero dizer Com isso Que mesmo Que eu tenha Que eu tivesse Uma paciente CN1 Mesmo que ela Tivesse uma Resposta patológica Completa Na mama E na axila Ou mesmo Só na axila Ela ia Para a radioterapia Após mastectomia Por exemplo Como também Seria considerado Uma candidata Para a radioterapia De cadeia De hidronagem A despeito Do fato Que a gente Sabe Que na atualidade Boa parte Dessas pacientes Que são submetidas A neoadjuvância Isso aqui é uma série Contemporânea Do memório Ou seja Um tratamento Sistêmico atual A gente tem Uma elevada Taxa De resposta Patológica Completa Dos linfonodos Após quimioterapia Neoadjuvante Isso começou A mudar Pouco mais De dez anos Atrás Esse entendimento Essa é uma publicação Já clássica Que é uma análise Conjunta De dois estudos Antigos O B18 E o B27 Essa foi uma análise De todas as pacientes Desses dois estudos Com o intuito De avaliar Preditores De recorrência Loco-regional Mais de três mil Pacientes avaliadas Quem não lembra Do B18 Do B27 O B18 Foi um estudo Que avaliou O impacto Do antracíclico Na neoadjuvância E o B27 Foi um impacto Dos antracíclicos Mais os taxanos Na neoadjuvância Bom, aqui do lado direito Só pra mostrar pra vocês É uma análise De pacientes Que foram submetidas A mastectomia Após o tratamento Neoadjuvante Lembrando pra vocês Que nesta época Na época Desses dois estudos A radioterapia Pós-mastectomia Não é Não tinha o entendimento Que a gente teve Como eu mostrei há pouco Com essa meta-análise E o protocolo Do estudo Não permitia realizar Radioterapia De parede torácica Então a gente Tinha aqui Um nicho De um volume De pacientes Que todas Fizeram cirurgia E não receberam Radioterapia De parede torácica Apenas aquelas pacientes Que fizeram cirurgia Conservadora Dito isso Observem aqui Do lado direito Apesar de ser Um número pequeno De pacientes Quando a gente Teve PCR Na mama E na axila Aqui em vermelho Mesmo Tá Mesmo Pacientes Que não Fizeram Radioterapia A gente Não teve Recorrência Locoregional Em 10 anos Tá Isso Chamou Muita atenção A publicação Desse estudo Foi em 2012 Tá E na verdade Esse aqui Foi o nascimento Foi o pré Foi o racional Para o estudo NSABP 51 Que iniciou No ano Seguinte Em 2013 Então O que é O NSABP 51 Foi um estudo Clínico Randomizado Multicêntrico De pacientes T1 A T3 N1 A T3 Linfonodos Essas pacientes Tinham que ter Axila Clinicamente Positiva Por biópsia Por agulha Fragmento Ou Pulsão Aspirativa Essas pacientes Faziam neoadjuvância Com quimioterapia Com ou sem terapia Anti-R2 E a axila Era avaliada Seja por dissecção axilar Ou por linfonodo Sentinela A partir ali De meados De 2014 2013 Quando a gente Teve os dados Do 1071 E do sentina Bem Essas pacientes Eram estratificadas Por tipo de cirurgia Se faziam mastectomia Ou não Receptor hormonal Receptor R2 Se faziam adjuvância De quimio PCR na mão E a randomização Era Realizar radioterapia Ou não Por exemplo No caso Da mastectomia A randomização Em quem tinha PCR Na axila Era não fazer Radioterapia De parede torácica Ou fazer Radioterapia De parede torácica A randomização Na cirurgia conservadora Era fazer Radioterapia nodal Ou não fazer Radioterapia nodal Todas as pacientes Que faziam cirurgia Conservadora Continuavam fazendo Radioterapia Da mama Então o impacto Maior Obviamente Era um daquelas Pacientes Que tradicionalmente A gente indicava Radioterapia De parede torácica Pós Mastectomia Bom Falar um pouquinho Da elegibilidade Eu já falei Algumas para vocês Um tópico importante É que Essas pacientes Elas tinham que ser Negativas Óbvio Após o linfonodo Sentinela Elas a serem Ressecados O objetivo Primário Do estudo Era intervalo Livre De recorrência Invasiva Por câncer De mama Secundários Eventos Locorregionais E principalmente Sobrevida Global A randomização E a inclusão No estudo Foi entre 2013 E 2020 Mais de 1.600 Pacientes Foram randomizadas E um segmento Médio De cerca De 5 anos As características Entre os grupos Não irradiado Ou irradiado Eram muito Semelhantes Eu destaco Aqui para vocês Apenas alguns Dados interessantes Como por exemplo Cerca de 40% Dessas mulheres Eram consideradas Mulheres mais jovens Menos de 50 anos O que bate Mais ou menos Com o que a gente tem Na nossa população atual Cerca de 20% Dessas pacientes Tinham tumores T3 De início Não é 80% Dessas mulheres Tinham tumores Ou R2 Superexpresso Expresso Ou triplo negativo Então A maioria das pacientes Tinham doença De biologia Adversa Cerca de 40% Dos casos Fizeram Mastectomia Mais da metade Fez linfonodo Sentinela E cerca de 20% Dessas mulheres Não tiveram PCR na mama Tiveram PCR na axila Mas PCR na mama Não era considerado Uma condição Para entrar no estudo Apenas o PCR Nodal Bom Esse é o resultado Do estudo Como vocês podem Observar Resultados idênticos Nenhuma diferença No objetivo primário Do estudo Que é a recorrência Livre De câncer de mama Invasivo 59 eventos De um lado 50 do outro Nenhuma diferença Quando a gente observa Recorrência Locoregional Isolada Nenhuma diferença Estatística Apesar da gente Ver numericamente Um aumento Do número De eventos Locoregionais No grupo Que não fez Radioterapia Mas de novo Um número Muito baixo De eventos Quando a gente olha Por exemplo Quem eram Esses eventos Locoregionais Local Por exemplo Recidiva De mama Ou recidiva De parede torácica Como vocês podem Ver aqui Absolutamente Nenhuma diferença Entre radioterapia Ou não irradiar Por exemplo A mastectomia Ou a cadeia De drenagem A gente observa Recorrência regional Numericamente maior Mas mesmo assim Oito recorrências Aí num grupo De praticamente Oitocentas mulheres Que dá aí Algo em torno De um por cento Um nível Muito baixo De recorrência Sobre a vida global Também nenhuma Surpresa Idênticas As curvas Aqui a gente analisa Os subgrupos O entendimento Foi muito parecido Para todas as Estratificações Quando a gente olha Aqui PCR Na mama Quem não teve Que poderia ser Uma preocupação Não teve diferença Em termos De impacto Interessante Quando a gente olha Triplo negativo Que era uma doença Que a gente tinha Um entendimento Um receio Em não recomendar Radioterapia Parece que é uma tendência Até de ir pior Quando a gente faz Radioterapia de parede torácica Em triplo negativo Por outro lado Hormônio positivo Parece que é uma tendência De benefício Mas aqui é uma análise De subgrupo Né pessoal O estudo não foi desenhado Para ver especificamente Isso daí Tá Bom Minhas impressões Primeiro Que essas pacientes Que convertem Para YPN0 Elas vão Muito bem O número de eventos Nesse estudo É muito baixo Tá Se a gente olhar Os eventos Locorregionais Não locais Locorregionais No grupo não irradiado A gente vê nove A mais No grupo não irradiado Mas uma coorte De 821 pacientes Em cada grupo 1% Isso é muito baixo Isso é muito baixo Para a gente Tentar identificar Um grupo de pacientes Que derivem Benefício De radioterapia Bom Quais são pontos De preocupação Que eu tenho visto Ao longo dos meses Após a apresentação Deste estudo Primeiro Se a gente identificar Só um linfonodo Sentinela O protocolo do estudo Recomendava dois Esse é um ponto De interrogação Eu acho que na nossa Atualidade Quando a gente faz Linfonodo sentinela Em pacientes Que tinham axila Positiva prévia Na nossa prática A gente tem feito O nosso melhor Para diminuir O falso negativo Até por conta Da recomendação De drogas adicionais Na nossa prática A gente clipa Ou tira três Ou mais linfonodos Na maioria dos casos O que acontecer Se a gente por exemplo Tiver um N2 No ultrassom Esse é um questionamento Que os autores Foram muito claros Em dizer Que a recomendação Do estudo Era um N1 clínico Não era um N1 Baseado no ultrassom Então esses pacientes Não faziam Ultrassom axilar Para avaliar Se tinham muitos linfonodos Era um N1 clínico Tá T3 Isso foi um ponto Muito Tem sido muito batido Pelos radiooncologistas Porque era uma recomendação Tradicional Na cirurgia front Tá Mas a gente tinha um N Considerável De pacientes T3 Mais de 300 pacientes Nesse estudo 20% dos casos Eram T3 Um outro ponto importante É doença residual Na mama 22% dos casos Também sem diferença Na análise Estratificada 345 pacientes Com PCR A gente sabe De dados prévios De estudos retrospectivos Que essas pacientes Recidivam mais Comparados a quem Não tem PCR Na mama Mas isso não significa Que ela vai derivar De benefício a mais De radioterapia A gente sabe Que tem um risco Maior de recorrência Alguns grupos Como por exemplo Memório Traçou um ponto de corte Na sua mudança De protocolo Eles adotaram O B51 E a tumores Que tinham doença Residual Acima de 2 cm Eles ainda consideram Fazer radioterapia 2 cm Ou menos Eles não fazem Radioterapia Como o NSABP51 Um ponto interessante É a questão Dos tumores Hormônio positivos R2 negativos Luminais Que a gente tem Também um número Razoável de casos São tumores Que claramente A gente tem que esperar Um tempo maior De seguimento Porque algumas Dessas recorrências Especialmente a distância Não falam nem Aqui em loco regional Boa parte delas São acima de 5 anos Mas de novo Os eventos Aqui nesse estudo São muito baixos E a gente esperar Que a gente vai ter Uma alteração Dramática Com o segmento A longo prazo Com um número Tão baixo De eventos Eu diria Que é improvável Esse é o único estudo Que a gente tem Randomizado Pessoal Essa é a revisão Uma revisão Que a gente fez Recente Que está em análise Para a publicação A gente olhou Todos os estudos Mais contemporâneos Que tinham pelo menos 200 pacientes Ou mais Colocadas Só um estudo De todos esses É prospectivo Que é uma coorte Prospectiva Holandesa Que é esse Esse terceiro De baixo Para cima Que eram pacientes T1, T2, N0 E vocês observem Aqui na última Coluna à direita A gente fez uma avaliação De benefício Em pacientes Similar Ao que aconteceu Com B51 No Y PN0 Só um estudo Mostrou benefício Global Da radioterapia Pós-mastectomia Tá São 16 estudos Que a gente avaliou 11 Nenhum benefício E 4 benefícios Em tópicos específicos Eu destaco 2 Que encontraram O benefício Em T3 Mas infelizmente É difícil avaliar Esses estudos Porque na análise Eles incluíram Em conjunto O benefício Em T3 Com T4 Então Isso não está No escopo Do NSABP51 Já que a gente tinha Tumores T1 A T3 O fato é Que o que a gente Vem observando Ao longo dos anos O que Para mim Não foi uma surpresa Os resultados Do B51 É que de fato A quimioterapia Neoadjuvante Quando essas pacientes Obtêm resposta Especialmente PCR Mamiaxila O prognóstico É muito mais Para aquele lado Lá daquela Meta-análise Que era o N0 Do que para um 1 a 3 Em termos de benefício De radioterapia Isso me parece Muito claro Tá Então para concluir Eu acho Que o NSABP B51 Ele confirma Claramente Que o descolonamento Da radioterapia Pode ser feito Com segurança Baseado nos critérios Do estudo Após PCR Modal É difícil Mediante O número de eventos Definir um subgrupo Que se beneficie De radioterapia Nesse cenário YPN0 Eu Talvez Vocês me perguntassem Se é completamente Tranquilo Em todos os casos Talvez um grupo Que me trouxesse Alguma cautela Seria aquela paciente Muito jovem Com tumor Hormônio Positivo Com doença Residual na mama Elevada Acima de 2 cm E que talvez Tivesse um Lymphomoto Sentinela Único Negativo É um cenário Que não é comum Da gente ver Mas eventualmente Pode acontecer Gostaria de lembrá-los Apenas Que mesmo nesses casos Que nos incomodem A gente tende A ter uma maior Segurança Nos próximos anos Até porque Muitas das tecnologias De tratamento Sistêmico Que a gente utiliza Na atualidade Não foram utilizadas Parcialmente Ou totalmente Durante o estudo B51 Por exemplo O uso do TDM1 Que foi aprovado Pelo FDA Em 2019 Para o uso Na adjuvância Em doença residual ER2 Ele praticamente Não foi utilizado Já que o estudo Randomizou Entre 2013 E 2020 E as três Aqui na direita Pembrolizumab Inibidor de CDK O LAPARIB São todas Tecnologias Que a gente Vem colocando Na nossa prática De 2020 Acima Para cá Então elas claramente Não foram incorporadas A gente sabe Que essas tecnologias Melhoram a resposta Patológica completa Por exemplo Pembrolizumab No caso da doença Triplo negativa Os inibidores de CDK Utilizados especialmente Em axila positiva Melhoram o desfecho Com a utilização Na adjuvância O Monarquia Incluiu pacientes Que fizeram Quimioterapia Neoadjuvante Na ordem de 40% Dos casos E mais recentemente A utilização Do OLAPARIB Em doença BRCA Mutada De alto risco Também Tende a impactar Os desfechos Nas pacientes Que tem doença residual Especialmente A doença Triplo negativa Bom é isso Eu vou descompartilhar Eu tentei fazer De uma maneira Mais rápida possível Até para a gente Ter a oportunidade De discutir Aqui um pouco Obrigado Pimentel Mais uma vez Sua apresentação Como sempre Fantástica Como sempre Muito elustrada E mais do que Upfront Quando você traz Para a gente Trabalho Que ainda Não foi Nem publicado Eu acho Que é mais Do que Estar Upfront Pimenta Eu acho Eu acho que Esse realmente É um grande Problema Que a gente Tem Principalmente No que diz respeito A serviço Público Onde um Atende Às vezes O outro Opera E vai 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 para Quimioterapia Vai para Uma Adjuvância Porque não Fez o anel Adjuvância E o próprio Oncologista Que também Não viu Ela no Pré-operatório Já encaminha Para o Radioterapeuta E fica O radioterapeuta Esse é o último A pegar O último A chegar E ele diz Velho Eu não sabia Como era Essa paciente Eu não tinha Mas é câncer Eu vou fazer E acabou Então A gente Às vezes Não tem Eu acho Que o grande Problema Que a gente Tem Numa dinâmica Com a paciente É a falta De comunicação Muitas vezes Entre Aquele que viu A primeira vez Que de modo geral É o cirurgião E aquela que viu A última vez É aquele Que seria O radioterapeuta Então esse dado Eu acho Que é extremamente Importante Porque vai Municiar O oncologista Clínico Da radioterapia De algo Que vai dar Um embasamento Para ele De uma resposta Clínica Que aquela paciente Teve Com a segurança De dizer Não vou irradiar Porque o radioterapeuta A gente sempre Seria um assunto Que me incomodava muito Me incomoda muito Eu já discuti A gente Já foi Eu tive discussão Aqui em reunião Desse grupo Sabe Pimenta O desconforto Da gente Em relação A gente A gente dizer Eu como cirurgião Eu mudo a minha cirurgia Pela resposta Quimioterapia O colega Oncologista Clínico Também muda Pela resposta E o radioterapeuta Não muda Então eu acho Que esse trabalho Vem definitivamente A mudar Então eu acho Que esse é um cenário Muito, muito, muito Interessante Eu te agradeço Muito E você ter trazido Esse assunto Esse tópico Para a gente discutir Porque eu acho Que é extremamente importante Na sua prática Pimentel Você falou ali Como o último tópico Do cuidado com a paciente E você colocou Você citou genericamente A paciente Com receptor hormônio positivo Redor e negativo Você considera Nesse cenário A luminal A E luminal B A mesmo tipo de paciente Ou o seu calo Que o meu calo É a luminal B Essa é uma doença Que a gente não conhece direito Ou na sua visão Você teria uma visão Muito semelhante Em relação aos dois Olha Primeiro que em geral A paciente hormônio positiva É uma paciente Que deriva menos benefício De quimioterapia É uma paciente Que em geral Tem mais benefício Com hormônio terapia E a gente seleciona Aqueles casos Que a gente faz Neoadjuvância Dito isso Há uma clara diferença No impacto Da quimioterapia Em axila positiva Em pacientes Na pré-menopausa E pós-menopausa Maurício Independente se é uma paciente Que é luminal A Luminal B Na pré-menopausa A nossa tendência É atual Ninguém sabe Se esse benefício Da quimioterapia É totalmente devido A toxicidade Da quimioterapia No tumor Ou uma toxicidade Secundária No ovário Que faz uma supressão Secundária Que vai ser uma forma De terapia endócrina A gente não sabe isso Então na prática Na neoadjuvância Na paciente Na pré-menopausa A quimioterapia Em geral Na axila N1 É indicada Então nessas pacientes Pré-menopausa N1 Que em geral A gente acaba Muitas vezes Fazendo neoadjuvância A gente não vai ter Um PCR Na axila Que a gente tem Por exemplo Na doença triplo negativa Ou mesmo Na doença R2 Mas é fato Que nas pacientes Maurício Que tem uma proliferação Maior Eu vou chamar Luminal B-like Que a gente tem Uma dificuldade De saber Quem é luminal A e B Como ponto de corte Né A gente Observa mais taxa De resposta Patológica Completa Na axila Né Então são casos Que sim Se a gente identificar O linfonodo Sentinela negativo Ou mesmo Não ter doença Na dissecção axilar Quando for o caso São casos Que a gente vai sim Possivelmente Não recomendar Radioterapia também Com Com Né O senão Que incomoda Um pouquinho mais Que eu diria Que um segmento Mais longo Para essas pacientes Vai ser bem-vindo Mas eu duvido Muito Maurício Que baseado No número Muito pequeno De eventos Que a gente Observou No mesmo A gente vai ter Uma mudança drástica Em relação a isso Obviamente Tem algumas coisas Que a gente precisa Esclarecer também Com a publicação Do estudo E eu acho Que também Vai ser muito Mas Imagino Um grupo Extremamente Bem conduzido Num grupo Que é acostumado A fazer Essas análises A gente não vai ter Nenhuma surpresa Que vai mudar O nosso entendimento Em relação A apresentação Maravilha Obrigado Pimenta Eu queria abrir Gente Eu queria ouvir Eu estou vendo Patologistas Aqui no grupo Na sala Deixa eu provocar Lismara Estou acusando Aqui Pimenta A presença De alguns colegas Nós temos Rio de Janeiro Santa Catarina Belém Tem muita gente Representada aqui Tem alguns colegas Que me desculpem Mas eu não Saberia De onde são Mas sejam Todos muito bem vindos E o gente Lismara Eu queria te ouvir Lismara Lismara é um colega Rádio terapeuta Pimenta Pois não Boa noite Parabéns Pimenta Pela aula Foi ótimo Esse trabalho Acho que é o trabalho Dentro da radioterapia Atualmente mais discutido Sem dúvida nenhuma É um trabalho Que está mudando Conduta Como você falou Grandes centros Hoje Mesmo sem a publicação Ainda do B51 Já modifica a conduta Essa semana A gente teve o brasileiro De radioterapia E mesa de mama É sempre o trabalho Mais discutido Como você Como o doutor Maurício Como você falou Pimenta Historicamente A indicação Da radioterapia Era com base No estadiamento clínico Da paciente E nós somos Os últimos A receber o paciente Então assim Para a gente É de extrema importância É ainda De extrema importância O estadiamento clínico Desses pacientes Porque a indicação Da gente Até então Era baseado No estadiamento clínico Do paciente Antes de qualquer Tratamento Neodjuvante Mas o B51 Veio para mudar De fato A gente já Aqui Em reuniões Aqui A gente já Discutiu isso A gente espera A publicação Para ver os detalhes Do estudo Mas como você falou A gente não acredita Que venham Grandes surpresas E para a maioria Dos pacientes As pacientes HER2 Tipo negativo Que são as pacientes Com maior taxa De resposta Patológica Completa Os cinco anos De segmento Já é o bastante As recidivas Dessas pacientes Quando costumam ocorrer É sempre Nos primeiros anos A gente Precisa lembrar Que as pacientes HER2 Mas com receptor Ronal positivo Essas pacientes Podem ter Uma recidiva Mais tardia E a gente Sabe Que tem o cenário Das pacientes Que a gente Tem que Ponderar Olhar de forma Crítica Mas Sem dúvida Nenhuma Já mudou A conduta Em muitos Serviços E acho Que com a publicação Dele A tendência É mudar Em definitivo Mesmo A gente Espera A publicação Mas Em alguns Casos Os radioterapeutas Já estão Já estão Mudando A conduta Mesmo Na indicação Da Adjuvância Da rádio Tá sem som Pimenta Me escutam Eu acho que eu caí Sim Então vamos lá Vou repetir o que eu tava falando Que eu não sei o que é que cortou Eu acho que é um entendimento Que vem sendo Construído Né Se você olhar ali Nos estudos B18 e B27 Da década de 80 E década de 90 A gente não sabia Se radioterapia Tinha benefício Pós-mastectomia Por isso que não se fazia Aí depois a gente teve Um entendimento Começou a se fazer Cirurgia Upfront E agora a gente tá Tendo um entendimento Que parece que Após Não adjuvância O estadiamento Que a gente tem que observar É o depois Não é o antes Principalmente Isso eu falando T1 a T3 Eu não tô falando De T4 Eu não tô falando De N2 Esses casos Continuam exatamente O mesmo entendimento Então se eu tiver Uma paciente T4 B De bola N1 Um T3 N2 Um T2 N2 De início Mesmo que ela tenha PCR Essa paciente vai seguir Fazendo radioterapia Pós-mastectomia E candidata A radioterapia De cadeia de drenagem Então o que é que eu falo De um entendimento Sendo construído A gente observou Que a neoadjuvância Vou falar da cirurgia Que é a nossa especialidade Na cirurgia A gente observou Ao longo dos anos O tratamento sistêmico Impactar O controle Locoregional E paradoxalmente A gente diminuiu O tamanho da cirurgia E hoje Temos menos Recorrência Do que a gente tinha Quando foram publicados Os randomizados De cirurgia conservadora Que em 5 anos Variavam entre 14 Teve estudo Que teve até 20% De recorrência Locoregional Há 20, 30 anos Atrás A diferença De lá pra cá Foi o tratamento Sistêmico E a gente observou Vários estudos Impactando No controle Locoregional À medida Que essas drogas Iam sendo incorporadas Por exemplo O anastrozol Quando foi incorporado Se mostrou Que impactava Um pouquinho mais O controle Não só sistêmico Mas locoregional Comparado Ao tamoxifeno A adição de taxano Melhorou o controle Locoregional Comparado ao uso Só de antracíclico O trastuzumab Impactou Comparado A quimioterapia isolada Então Todos esses Fragmentos De tratamento Sistêmico Foram impactando O controle Locoregional Da doença E pra mim Lismara Não foi Nenhuma surpresa Isso tem impactado Também a radioterapia Com certeza E eu acho que a história A história ainda não acabou Eu acho que a gente vai ver ainda Situações no futuro Que a gente não vai operar Algumas pacientes Vão ter alguns casos específicos Grandes respondedoras Especialmente com axilene zero De início Eu vi hoje Eu por curiosidade Eu fui olhar estudos em andamento Tem estudo em andamento De radioterapia Pós cirurgia conservadora Em pacientes que tem PCR Entre fazer ou não Tem um estudo chamado Descartes Descartes Em andamento Pra olhar isso É um estudo fase 2 Então eu acho que a história Não acabou De fato O impacto Do tratamento sistêmico Influenciou Nosso tratamento local Cirurgia E radioterapia E a gente está começando A gente está vivendo O conhecimento em andamento Com as novas drogas A tendência é descalonar tratamento Tem estudo Teve um estudo Que foi publicado No ano passado Na ESMO Por 3 anos de seguimento Em resposta completa Para não operar Ele foi publicado Com 2 anos E no ano passado Na ESMO Eles publicaram O segmento de 3 anos Então eu acho que a tendência Vai ser o descalonamento Do tratamento Inicialmente Agora é mais concreto O descalonamento Da rádio Mas tem estudos Pequenos Ainda mais abertos Para o descalonamento Cirúrgico Também Assim Com Com o tratamento Neoadjuvante Sistêmico Mais eficaz A tendência É O descalonamento Do tratamento Local A rádio Já é atual A gente já vive Isso Com o B51 Mas O futuro São os estudos Para o Para descalonar O tratamento Cirúrgico Também Sem dúvida É uma realidade Isso vai ter Isso vai ter Um impacto Muito importante Para nossas pacientes Por exemplo Uma paciente Que faz Mastectomia Total Com reconstrução A prática Do Maurício A praia Do Maurício É uma paciente Que Ela com PCR Na axila Principalmente Na mama Também É uma paciente Que não vai Derivar Mais de toxicidade Com segurança De fazer Radioterapia De parede torácica Um calcanhar De aquiles Que a gente tem Por exemplo Na cirurgia mamária Um exemplo Claro De um benefício No dia a dia Pimentar Tá me vindo Aqui uma dúvida Cara Eu não sei Se eu A gente tem pacientes Que são melhores Respondedoras Em mama Do que na axila E outras Que respondem melhor Em axila Do que em mama Foi avaliado Isso aí Dentro do estudo Essa separação Desses dois subgrupos Então Maurício Em geral O conceito geral Axila responde melhor Do que mama Esse é um conceito geral Alguns casos É o contrário O que foi avaliado E não foi apresentado Separadamente Quem não teve Por exemplo PCR na mama Que foi na ordem De 20% O dado que a gente tem No estudo Que não teve PCR na mama No Forrest É que não houve impacto Tá Da omissão Da radioterapia Mesmo em quem não tem PCR A gente tem dados Retrospectivos Essa própria análise Conjunta do B27 B18 Mostra que A taxa de recorrência Locoregional Em quem tem PCR na axila E não tem na mama É maior A dúvida É se a radioterapia Tem algum papel Nesses casos Que não tem PCR na mama O memório Maurício Eles implantaram O B51 Recentemente E Dentro do protocolo Do hospital Eles não fazem Omissão da radioterapia Se a paciente Tiver doença residual Na mama Maior do que Dois centímetros Então Se a paciente Tem PCR na axila E tem PCR na mama Ou tem Resposta Ficou tumor Menor do que Dois centímetros Não faz Mais radioterapia De parede torácica Ou nodal Agora se tem Maior do que Dois centímetros Eles ainda Continuam fazendo Maravilha Eu estou querendo Esticar subgrupos Para abrir Cabeça da gente Pimenta Você falou Que no trabalho No P51 Cerca de 40 Ou 42% Foram submetidos A mastectomia Não é isso? Isso E o grupo Que foi feito Cirurgia conservadora Essa foi Para a radioterapia Pelo fato De ter sido Conservadora É isso? Isso Maravilha A rádio na mama A rádio na mama Na mama Foi normalmente Realizada O que foi Randomizado No grupo De cirurgia conservadora Foi radioterapia De cadeia De drenagem Fossa Axila Maravilha Maravilha Mas eu estou Estrapolando Viu Pimenta Eu estou Estrapolando Naquela paciente Com cirurgia Conservadora Que teve Resposta completa Fazer ou não Fazer radioterapia Então Estou estrapolando Essa é a pergunta Do futuro Não é? Essa é uma pergunta Para o futuro Igual Se a gente vai Operar Todos os casos Talvez No futuro Maurício Vamos dar uma viajada Talvez no futuro A gente possa escolher Aquele caso Que ou a gente Só irradia No esquema Do estudo Que a Luz Mara Acabou de falar Que o Henrique Apresentou no passado Na esmo Ou Se a gente faz Cirurgia E não irradia Será que vai ter Um momento Que a gente vai Escolher opções Em discussão Com o paciente Baseado na terapia Sistêmica Não sei Pode ser que tenha Um caso específico Como esse É uma coisa Que a gente vai Amadurecer Ao longo dos anos Mas não é Pimenta Porque na verdade Hoje O conceito Que a gente tem É da lesão Subclínica Não diagnosticada Pelo exame clínico E por outro exame De imagem E que você Vai se beneficiar Da cirurgia No tratamento conservador Baseado no raciocínio Veronese ano Vamos chamar assim Mas no raciocínio De hoje Não se aplica Veronese Porque hoje A grande maioria Das nossas pacientes Já são submetidas A neoadjuvância E esse estudo Talvez haja Uma necessidade De um questionamento Isso Nessa que teve Na verdade É um cenário Diferente Não é um cenário De não ter diagnosticado Mas é um cenário Pós-tratamento Percebe? Eu percebo Mas assim É Da mesma maneira Que o paciente Tem benefício De neoadjuvância Pode não ter Aliás Lembrar que Os estudos Randomizados De cirurgia conservadora Fazer rádio ou não Alguns Tiveram Muitos desses pacientes Muitos desses estudos Tiveram Um tratamento Sistêmico padrão E observaram O benefício De radioterapia Da cirurgia conservadora O que a gente Pode pensar No futuro Maurício É exatamente Como o B51 Fez É separar Aquelas Que tinham Grande resposta Sim Então a gente Precisa Precisaria De um dado De um estudo Randomizado Para a gente Pensar nisso Mas faz sentido Faz sentido Sem dúvida Hoje a gente Viu um cenário Diferente Né Pimenta Essa oncologia Clínica Hoje Eu não vou Nem falar Quimioterapia Eu prefiro falar Tratamento de sistema Porque o grande Diferencial Realmente é É a imunoterapia Então eu acho Que hoje a gente Viu um cenário Completamente diferente Hoje e 10 anos Atrás São duas coisas Que não se falam A gente Para triplo negativo Por exemplo Que você citou A imunoterapia Até 4 anos atrás A gente só tinha Basicamente Quimioterapia Contra ciclo Taxano E eventualmente Platina Isso elevava Um patamar De 50% De PCR 40 sem platina 40 50 com platina E a imunoterapia Os moldes Do Keynote 522 Com quimio Associada Elevou isso Para 65% Né E aí Se você pensar Que ainda Você pode ter opções Atuais Na adjuvância A gente ganhou A capa Estabina Um pouco antes Da imunoterapia Agora a gente tem Olaparib Para doença BRCA mutada Tem um monte De coisa Vindo por aí Também Que vai acabar Chegando na doença Inicial Que está na doença Metastática Coviteca A gente tem A Deroxtecano Então a gente vai ter Algumas tecnologias Que vão ser testadas Na doença inicial E sem sombra de dúvida A barra de recorrência Locoregional Vai tende a cair Como também A toxicidade Do tratamento Vai aumentar Toxicidade Do remédio Toxicidade Financeira Que é um problema Também Mas sabe Um ponto Maurício Importante Que você tocou No serviço público Sabe Eu não sei Como é aí Vocês Mas às vezes Tem muitos locais No Brasil Que é a fila De radioterapia Então eu vejo Um impacto Interessante De escalonamento De muitas Dessas pacientes Que pode dar Um alívio Essa fila De radioterapia Tem estado E a radioterapia É o gargalo Eu não sei A gente vive Uma situação Até confortável Em relação A radioterapia Mas alguns anos Atrás Aqui era Era bem difícil Os pacientes Precisavam Sair do estado Para tratar Tanto na rede Privada Como no SUS Hoje Hoje a gente Não vive mais Essa realidade E aqui Hoje praticamente Não tem fila Mesmo no SUS Mas Em outros estados Principalmente Acho que no norte Em alguns estados Do nordeste Mesmo Acho que Ainda vivem Essa realidade Sabe Lismara Eu mostrei Aquela tabelinha Quase no fim De alguns estudos Retrospectivos Que a gente avaliou Quando foi se avaliar Qual era o perfil Das pacientes Que não tinham feito Radioterapia Muitas eram Um perfil Isso eu estou falando De países desenvolvidos Estados Unidos Por exemplo Muitas dessas pacientes Tinha um perfil Que moravam Longe do centro Principal Então Significativamente Quem eram Essas pacientes Que não acabavam Não fazendo radioterapia Possivelmente As que tinham Mais dificuldade De chegar Ao centro De radioterapia Então Aquele volume De pacientes Ali Muitas delas É porque Não conseguiu Fazer o tratamento É Cozada Perfeito Pessoal Vamos se manifestar Clarinha Boa noite Vocês estão Me ouvindo? Sim Boa noite Pessoal Estava aqui Atenta A toda A discussão Eu acho que Realmente A NSABP Vem para Mudar Bastante coisa O que eu estava Pensando aqui É que a gente Muitas vezes Tem muito mais Facilidade para Escalonar Tratamento Do que Para descalonar Tratamento E aí A gente vê Dados tão robustos Quanto esse E ainda assim Eu não me apresentei Para a Pimentel Eu sou oncologista Aqui em Aracaju E obrigada pela aula Pela apresentação Foi excelente Mas eu fico pensando Assim Os dados realmente São bem contundentes A gente tem um follow up Significativo É lógico que eu concordo Com todas as ressalvas Que foram feitas Para as pacientes Luminais Principalmente Talvez a gente Precise se atentar A um follow up Um pouco mais longo Sabendo que essas pacientes Podem recidivar Com mais tempo Mas eu só me vinha Um pensamento Que a gente Às vezes fica Com um pouco de receio Na hora de descalonar E quando a gente Escalona Que muitas vezes A gente agrega Toxicidade financeira Toxicidade clínica Mesmo Às pacientes A gente Nossa mão Pesa um pouco mais Mas eu Concordo com tudo Que foi dito Até agora Eu acho Que vem Para mudar A prática Em muitos casos É lógico Que a gente Sempre fala Que na medicina Você falar Todos os casos É bem complicado É lógico Que também Eu acho Que quando vier A publicação Do estudo Que a gente Puder Ver todas as nuances A maturação Dos dados Das pacientes Luminais Talvez a gente Ganhe Mais segurança Ainda Para alguns Subgrupos Mas eu acho Que vem Para mudar A prática Para agregar E eu acho Que a gente Precisa Desse esforço De escalonar Tratamento Eu acho Que com o escalonamento Do tratamento Os ganhos São evidentes Quando vocês Estavam falando Do retrospectivo E o que cada Tratamento Foi agregando Às vezes parece Que o acréscimo É pequeno Entre muitas aspas Mas quando você Vê isso Numa linha do tempo E você vê Como a gente Melhorou A sobrevida Dessas pacientes Com câncer de mama Nos últimos anos E cada ano Que passa Surgem novas Tecnologias Que agregam mais É realmente Impressionante Só que é isso Não dá para a gente Só somar Chega uma hora Que fica inviável Muitas vezes A gente vai para a mesa De congresso Vai para a bordo E o que você vê Às vezes É as pessoas Querem combinar Terapias Que nem foram testadas Juntas Pensando em pegar O melhor De cada cenário Só que Às vezes O caminho Não é exatamente Por aí Para cada paciente Que a gente trata A gente tem que pensar Que cada coisa Que a gente faz Vai impactar muito Na qualidade de vida Dela Vai impactar muito Muitas vezes Financeiramente Às vezes É um convênio Que tem coparticipação Às vezes Enfim Então Convênios mesmo Em longo prazo Com o preço Das nossas terapias Como é que isso Vai funcionar No sistema Então eu acho Que a gente precisa pensar E eu acho Que estudos De descalonamento São muito Bem-vindos Mas Acho que a apresentação Foi excelente Nem deixou espaço Todas as dúvidas Que eu tinha Colocado aqui Para a gente Para a discussão Foram Foram sanadas Obrigado Ana Pelo teus comentários Obrigado Obrigado Clarinha Clarinha Eu lembro Da Linfonodo Sentinela A gente começou A fazer E eu lembro A gente A gente partia Para a linfadenectomia Rotineira E a gente Fazia Porque fazia Porque era assim E dava graças a Deus Quando a gente tirava 32, 35 Linfonodos E via Graças a Deus A senhora Não teve nada Porra Mas o que Que eu estou fazendo Aqui E a gente convivia Com algumas pacientes Que infelizmente Evoluíam Para a linfadema E por aí vai E eu lembro Clarinha Primeiro a paciente Que eu fiz Uma paciente De setorectomia Era uma lesão No QSE Próximo da arela A gente fez uma incisão De mais ou menos 2 centímetros Tirou a lesão Fez uma outra incisão Na axila De 2 centímetros Tirou o linfonodo Acabou Quando acabou Pimentão Essa cirurgia Eu estava indo Para casa E eu disse Gente Será que eu fiz O que eu deveria fazer Realmente Será que eu não estou Brincando De tratar Câncer de mama Será que eu não estou Operando essa paciente De forma subótima E eu acho que Isso é uma dificuldade A gente tem Colegas médicos Que já faleceram Inclusive Que morreram Sem aceitar Tratamento conservador Para o câncer de mama Porque é uma heresia Você não pode Não tirar o peito Da mulher Você tem Obrigatoriamente Que tirar o peito Da mulher E muita mulher Foi mutilada Então esse exercício Realmente Da Do descalonamento É algo que Todas as especialidades Têm que fazer De forma urgente E infelizmente A radioterapia Por ser Última ponta Era na minha visão A ponta que estava faltando O vértice Que estava faltando De fazer Descalonamento Eu acho que Esse trabalho Pimentão Eu acho que foi Fantástica Sua pré-redação Mais uma vez Eu digo Porque abre Uma perspectiva Muito interessante De estarmos Alinhado Cirurgião Oncológica Clínico E radioterapeuta Num descalonamento Com muita segurança E com muita tranquilidade Principalmente Maurício Eu vou Assim Eu acho que talvez Uma dificuldade Nossa De muitos colegas Em aceitar Essas mudanças Eu lembro Na época do Z11 A dificuldade Que foi E ainda está sendo A gente ainda vê Colegas existentes É que nós No Brasil Maurício A gente Pelo menos dados De tratamento local Isso não acontece Terapia sistêmica Que muitos centros Brasileiros Participam De estudos Com drogas Mas a gente Já compra o dado Pronto Né Maurício Esses centros Que viram B51 acontecer Viram o que acontecia Com as pacientes É muito mais fácil Aceitar o resultado Do estudo É muito mais fácil Aceitar o resultado Do Z11 Porque eles viveram Aquilo ali Alocaram pacientes No estudo Viam acontecer Na prática E a gente acaba Recebendo o dado Já pronto É um raciocínio Diferente E eu acho Que a gente tem Que sempre Ter a nossa mente Aberta Para isso Eu acho Que também A gente Como médico Brasileiro Tentar começar A participar Mais desses estudos Estudos De tratamento local Eu acho Que isso É uma coisa Que se é que vai Ter tantos Viu Maurício Daqui para frente Mas eu acho Que é uma coisa Que a gente tem Que pensar E mudar Na nossa rotina Sem dúvida O próprio Pimenta O próprio Hipofracionamento Já é uma coisa Que comeu muito fila E que Eu não sei Como é que isso Vai ficar No nosso tecido Pimenta Aquela radioterapia Reduzindo o dobro Uma coisa Que eu não falei Amigo Mas é que No B51 A radioterapia Utilizada Eu vi isso Numa apresentação De um colega Depois O Bruce Reft Mas o Mamonas Não apresentou Isso lá Em San Antônio É que o protocolo De fracionamento Do B51 Foi o padrão O protocolo De 25 frações Segundo A apresentação Do Bruce Reft Que eu acho Que ele deve Ter participado Do estudo A gente vai ver Mais detalhes Desse protocolo Quando o estudo For apresentado Totalmente Show Show Talvez para não criar O viés do hipofracionamento Para focar bem Na conclusão Que eu quero chegar Desse tópico Aqui é o único Que eu estou avaliando Talvez Talvez Show de bola Gente Alguém mais Quer se manifestar Alguém mais Quer emitir uma opinião Quer fazer algum Questionamento Do Dr. Francisco Metel Alguém mais Gente Pimenta Já temos Então 50 minutos De reunião Eu queria Pimenta De verdade Agradecer muito Sua participação Como sempre Sensacional Como sempre Brilhante Pimenta É um amigo De verdade Que a gente tem Cozinhador de lagosta Como ninguém Pimenta Então é com muito carinho Pimenta Que a gente tem Você sabe disso Muito agradecido Pela sua participação Agradecido pela participação De todos Viu gente Pimenta Pimenta Pimenta